Deputado Ivan Valente Senhor presidente, o pessoal apresentou essa emenda parágrafo 9 porque ele entende o seguinte a repartição de benefícios referente ao produto acabado ou material reprodutido ocorrerá exclusivamente sobre os produtos previstos numa determinada lista de classificação para repartição de benefícios onde é que é forjada essa lista? entre sete ministérios entre sete ministérios veja a primeira questão é o seguinte nós não somos favoráveis a existir uma lista porque onde tem um produto terá que haver repartição de benefícios começa por aí segundo, então nós vamos entregar para um setor sete ministérios com a subjetividade da análise, analisar porque que aquele produto tem direito a benefício ou não tem direito a benefício segunda questão senhor presidente, o conhecimento tradicional tem uma dinâmica ele muda, ele é agregado ele pode ser introduzido a qualquer momento quando se estabelece uma lista a lista é estática então a lista só serve para produtos que estão previamente acordados em vez de ser inclusive até poderia ser e há emendas nessa direção uma lista de exceções eles colocam uma lista positiva também há emendas nessa direção mas nós entendemos que nem lista deveria ter porque por isso estamos propondo a supressão desse artigo entendemos que aqui está em jogo sempre quem deve se beneficiar do patrimônio genético e do conhecimento tradicional então se nós temos a lógica sim de patrocinar uma troca entre a ciência a indústria e o conhecimento tradicional muito bem nós temos a obrigação também como poder legislativo de proteger aqueles que tem acesso ao patrimônio genético desde tempos imemoriais e também aqueles que adquiriram e valorizando ele o conhecimento tradicional sejam eles os maiores beneficiários não só os que visam lucro né então o lucro vai vir exatamente desse conhecimento e desse acesso ao patrimônio genético por isso a posição do pessoal nessa questão é que na repartição de benefícios nós não deveríamos ter essa lista nós somos afavoráveis à supressão da lista ou no mínimo depois a ter uma lista apenas de exceção o melhor é a supressão da lista por isso é a O deputado Ivan Valente encaminhou favoravelmente ao destaque do pessoal Paulo Habitat o que pretende o pessoal? Antônio Carlos esse destaque é para retirar do texto todo um parágrafo que prevê que a repartição de benefícios ou seja o pagamento de royalties com relação a utilização do patrimônio genético referente ao produto acabado ou material reprodutivo que contenha esse patrimônio genético e a utilização que prevê